Música Para o câncer de mama, a solução pode estar nas nossas mãos. Então que a gente use o mês, use o dia para realmente se conscientizar. É muito bom ver muitos homens aqui, apesar de raro também, tem câncer de mama em homens. Então é importante que vocês também tenham esse autocuidado e que vocês também conscientizem as mulheres da vida de vocês. Que juntos a gente consiga, todo mundo sabe que enquanto precoce, quanto antes a gente conseguir diagnosticar a chance maior de recuperação. Então que a gente mantenha esse autocuidado durante todo o ano. Parabéns! A causa é justa! Doar amor, enxugar lágrimas e provocar sorrisos.